A batalha é dolorosa, e a cruz é minha tribo. Contemplemos a quinta dor, a morte de Jesus. Trata-se de uma mãe condenada a percorrer diante de seus olhos, no meio de bárbaros tormentos, um filho inocente e divertido. Ó dolorosa mãe, que pela quinta espada que vos trespassou o coração, sob o calvário, vistes morrer o vosso amado filho, diante de vós, sob o duro leito da cruz, coberto de escargos, desprezos, entre espasmos e contorções. Lentamente, ele entregava a sua vida, sem que vós lhe pudesses oferecer o menor dos confortos. Pela agonia que vós, amorosa mãe, padeceste juntamente com o vosso filho agonizante. Pela ternura que sentiste-se quando ele vos falou da cruz. Pela última vez que vos deixou a todos nós, na pessoa de João, por vossos filhos. Pela vossa fidelidade e firmeza ao velo de fé, junto à cruz. Baixar a cabeça e entregar o seu Espírito ao Pai. Unamos as nossas dores, as dores de Nossa Senhora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso filho. Venha a nós o vosso filho. Seja feita a vossa vontade, assim a terra como o céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em desação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre a Mãe. O Mãe aflita, entre todas as mães, morreu, pois, vosso Filho, tão amável e que tanto vos amava. Quem poderia vos consolar? No trono da cruz, ele reinará, sobre todos os corações, que pelo amor vencidos, vos servirão lá. Dignar-nos, entretanto, ó minha Mãe, com o sentir que me conserve a vossos pés, minha Mãe de misericórdia, pela morte de meu Redentor. E depois, pelo merecimento de vossas dores, espero o perdão e a salvação eterna, Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém.